Olha, eu quero também aproveitar para parabenizar os paramontienses pela festa religiosa de Senhora Santana, que é uma tradição do município e que movimenta muitas pessoas, não só da própria cidade, mas de toda a região e inclusive eu quero ter a honra de poder participar com os nossos amigos do Paramantir dessa grande celebração, dessa grande festa religiosa em que a fé se torna bastante latente na mente de cada um dos munícipes e também de muitos excelentes que lá têm a oportunidade de participar.